O esquema da ditadura mundial, você vê que a menina dos olhos dessa ditadura mundial é o conjunto de regras e valores politicamente corretos que eles querem impor ao mundo inteiro a ferro e fogo. Agora, por exemplo, a União Europeia inventou mais uma. Eu recebi aqui alguém pelo Facebook, não mandou isso. Novidade da União Europeia. Livros que exibem imagens da família tradicional, pai, mãe e filhos, devem ser proibidos, porque induzem a preconceito. Então, quer dizer, a imagem de uma família não pode mais ser exibida em público. Você fez que é brincadeira, vocês vão rir e falar, ah, mas isso é estupidez demais. Meu filho, essa é estupidez brutal, como foi imposta ao mundo por Stalin, por Hitler, por Mao Tse Tung. Todos estes inventaram coisas absolutamente estúpidas. Então, que num primeiro momento, podiam até produzir risada, produzir riso. Mas que quando levados à prática, se tornam uma coisa de uma violência monstruosa, brutal e ilimitada. Isso significa, ao mesmo tempo que a União Europeia faz isso, a ONU está propondo a criminalização universal da homofobia. Olha, nós sabemos que homofobia é a palavra mais indefinida que existe. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um acesso de fúria, você bate num sujeito gay na rua, é homofobia. Se você faz uma piadinha a respeito dele, é homofobia. E se você diz, não, casamento entre homem e mulher, é também homofobia tudo no mesmo nível. Ou seja, qualquer coisa pode ser homofobia desde que desagrade a elite gayzista. Tá certo? E se isso é criminalizado em escala mundial, o que acontece? Acontece que, até você exibir uma fotografia de família, se torna crime de homofobia. Entenderam? Nós estamos na mão de loucos, tarados, psicopatas. Gente perigosíssima. E você querer lutar com eles na base da polidez, é realmente você cortar suas bolas e dar para o gato comer. Então, enquanto as pessoas não se tocarem da gravidade do que está acontecendo, é uma gravidade, assim, eu acho maior do que aquilo que aconteceu nos anos 30, quando houve a ascensão das duas grandes ditaduras, de Ladoria Stary, na Rússia, e de Hitler, na Alemanha, onde sempre havia, evidentemente, as pessoas que vinham com um discurso calmante. Não, eles estão falando isso só para assustar, mas eles não vão fazer nada disso. Fizeram, meu Deus do céu. Quer dizer, o total de vítimas dessa gente sobe a 200 milhões. Não é para brincar com isso. E esse pessoal que está na ONU, na União Europeia, essa é a mesmíssima mentalidade do iluminado, que diz, nós temos a fórmula correta para o mundo, e todo mundo vai ter que dançar conforme a nossa música. E aqueles que não aceitarem? Simplesmente, nós temos os instrumentos legais, nós os processamos e pomos na cadeia. Eles estão juntando na mão meios de poder para colocar na cadeia quem eles quiserem. O que eles estão fazendo não é assim. Eles não estão falando mal da homofobia. Não, eles querem criminalizar. Definindo-a como qualquer conduta que desagrade a elite gay ou que desagrade esta elite globalista. Até mostrar uma simples fotografia de família, meu Deus do céu. E vocês ainda esperam ter um diálogo com essa gente? Não. Ou seja, é preciso conscientizar-se da medida certa do que está acontecendo. E não é questão de você, agora vamos radicalizar. Não adianta radicalizar. Olha, moderado e radical são apenas distinções quantitativas. Uma coisa é menos, outra coisa é mais. Mas não se trata de fazer mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, trata-se de fazer outra coisa. E a primeira coisa que nós temos que fazer é deslegitimar completamente essas políticas. Não aceitar que elas existam. Porque se você aceitou discuti-las, pronto, você já caiu na trama. Eu já dei aqui o exemplo. Esses dias mesmo eu estava lendo William Somerset Moon Of Human Bondage, A Servidão Humana. É uma história de amor fracassado. Ele se apaixona por uma vagabunda que o escraviza e o destrói. No fim, ela mesmo acaba sendo destruída. E eu raramente eu vi uma compreensão tão fina das relações entre homem e mulher. Ora, Somerset Moon era um homossexual. Era trigay. Escandalosamente gay. Ostensivamente gay. E, no entanto, ele compreendia as pessoas que eram diferentes dele. Isso acontece com todos os grandes escritores homossexuais do mundo. André Gide, Julian Green, o nosso Otávio de Faria. Todos eles. Agora, hoje em dia, esse pessoal gayista, eles só entendem as coisas do ponto de vista da sua preferência sexual. Eles julgam o mundo. A sua preferência pessoal se tornou a escala com que eles medem o mundo. Isso é, obviamente, psicopático, meu Deus do céu. Então, você pergunta, é possível ser gay e normal? Claro que é. Agora, não é possível ser gaysista e normal. Gaysista é uma pessoa de mentalidade psicopática na raiz. Então, é isso que nós não podemos aceitar. O que nós temos que discutir, minha gente, não é homossexualismo. O homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. Assim como a adultéria existe desde que o mundo é mundo e não somos nós que vamos acabar com isso. Está certo? Então, você pode considerar essas condutas pecaminosas, mas isso não quer dizer que você vai ter os meios ou querer os meios distinguidos ou de punir as pessoas que encorram nisso. Mas o gaysismo é uma coisa nova. É uma ideologia tão perigosa quanto fascismo e comunismo. É um instrumento de poder monstruoso que nós colocamos na mão desses psicopatas iluminados da União Europeia e da ONU. Pessoas que nunca foram eleitas. Pessoas que você não conhece. Pessoas que estão lá em Bruxelas, no escritório. Pessoas totalmente desconhecidas que saem do nada e de repente legislam para o mundo. Ou seja, quer dizer, todo o sistema democrático do mundo já foi passado para trás. Já estamos num outro regime. Vocês não entenderam ainda? Eleições não significam nada. Poder legislativo não significa nada. É tudo feito por via de decreto administrativo, meu Deus do céu. Você vira, o Obama, esse decreto que dá a ele o direito de prender qualquer um, passou pelo parlamento? Não. É o que se chamaria no Brasil uma medida provisória, com a diferença que não é provisória. Aqui chama-se executive order. Se ele fez executive order, ninguém contestou. A coisa continua em vigor. Quanto tempo levaria para o parlamento reagir a uma coisa dessa? Anos. Então, quer dizer, o parlamento já foi passado para trás. Agora o que interessa é decreto administrativo, executive order, medida provisória. Nós já estamos nesse regime. Até quando vocês vão se tocar? Portanto, não interessa que você elege para o parlamento. Dá na mesma. Por quê? Primeiro porque esse pessoal tem meios de comprar todo mundo. Por que estão processando um mensalão? Apóstolo. Ou seja, existem dez outros mensalões funcionando. Isso é o poder limitado. Nós já estamos nesse regime. A democracia já foi passada para trás. É uma nova situação que foi criada por técnicos em estudos que eles levaram meio século fazendo. Estudos de engenharia social, estudos de estratégia política, etc. Ou seja, esse pessoal globalista contratou os melhores cérebros do mundo durante 50 anos. Gente tipo Arnold Toynbee ou Carol Quigley ou o próprio Aldous Huxley. Vamos inventar um sistema pelo qual nós possamos governar a humanidade inteira. Então, esta é a alternativa. Ou você vai ter esta ditadura mundial. Ou um dos três pilares ali do tripé vai querer brigar com os outros dois ou com um deles e vai ter a guerra mundial. Então, você escolhe a ditadura mundial ou a guerra mundial. Olha que beleza que está. Isto por quê? Praticamente todas as ideias e ideologias que circulam no mundo estão impregnadas. Esta é a coisa da mentalidade revolucionária, de que é preciso mudar o mundo, transfigurar o mundo, e para transfigurar o mundo é preciso concentrar o poder. Enquanto nós não criminalizarmos esta ideia, não haverá esperança. Qualquer sujeito que venha com a proposta de mudança universal, de transfiguração do mundo, mediante a concentração de poder na mão dele, nunca vai ser na mão do outro, é na mão dele mesmo. É um criminoso. Quando é que vocês vão entender isso? Não se trata de... Ah, ele tem uma proposta, eu tenho outra. Não! Propostas desse tipo, elas têm que ser proibidas e criminalizadas na base. Qualquer proposta de concentração de poder tem que ser rejeitada em limine e criminalizada. Principalmente, se é concentração de poder em nome do quê? De uma fantasia sexual, minha gente. Hã? O que é isso, porra? É evidente que são pessoas totalmente obsediadas, cuja preferência sexual tem prioridade na mente deles sobre a natureza humana, sobre valores civilizacionais milenares e sobre todos nós. Hã? Então, qual é a diferença entre esta teoria e a do alemão que tinha a teoria de que ele era a raça superior, portanto a raça superior tinha que mandar nos outros. O pessoal que exista acha que a orientação sexual deles é superior e, portanto, eles têm que mandar na gente. é a mesma coisa de novo. Então, enquanto as pessoas não não se tocarem disto, não há...